Olá família, graças e paz, abençoados, com todas as sortes de bênçãos, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. Vamos crescer na graça e no conhecimento? Obrigado a vocês aí que têm apoiado aqui o nosso canal, que têm compartilhado essas mensagens, você que tem deixado aí teu like, você que tem aí deixado teu comentário, isso é muito bom, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva aí por favor, esse é o nosso canal oficial, elsonjesus.com.br, todos os dias às 19 horas, ou nós temos uma mensagem aqui ao vivo, ou nós deixamos uma mensagem aí rolando, gravada para vocês desfrutarem do conhecimento da graça de Deus. Eu serei breve nessa reflexão, mas eu quero chamar a tua atenção, preste muita atenção para aquilo que você irá ouvir. É certo que nós já falamos em outras mensagens, mas eu quero especificar aqui este tema. As duas mensagens da graça e o seu propósito eterno. As duas mensagens da graça, ou as duas mensagens contidas no evangelho, ou a mensagem da graça de Deus, ele tem duas mensagens em uma. Como assim, irmão Elson? A primeira mensagem da graça, a primeira informação da graça, a primeira boa notícia da graça, a primeira boa nova da graça que nós temos é que Jesus de Nazaré, a graça revela isso, Jesus de Nazaré, ele não morreu pelos meus nem pelos teus pecados, porque Jesus morreu para resgatar, para remir aqueles que estavam debaixo da transgressão da lei, porque o pecado ali era justamente a transgressão da lei. Olha o que está escrito, por favor, em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Olha lá, Hebreus 9, versículo 15 diz assim, E por isso é mediador de um novo testamento, ou seja, da nova aliança, ou seja, da graça. Ele é mediador da graça, ou de um novo testamento, de uma nova aliança, de um novo pacto, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados, chamados daquele primeiro testamento, os escolhidos daquele primeiro testamento, os chamados, olha lá, recebam a promessa da herança eterna. Então, Jesus de Nazaré, ao morrer na cruz, ele estabeleceu no seu sangue o pacto da graça, a nova e eterna aliança. Mas, ao derramar aquele sangue, ele chamou ali aqueles que estavam vivendo debaixo da transgressão da lei, vivendo em um ministério de condenação e morte, vivendo debaixo da lei de Moisés. O texto é claríssimo, nem precisa entrar no contexto. É o 15. E por isso é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, ou seja, da graça, para que intervindo a sua morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, a graça de Deus anuncia estas verdades, ou esta verdade, que Jesus morreu para tirar o pecado que havia sobre o seu povo. E o pecado aqui no contexto era justamente a transgressão da lei, porque aquele povo, os judeus, estavam debaixo de um ministério de condenação e morte. Então, esta é a primeira mensagem impactante do Evangelho da Graça, que Jesus não morreu por mim e por você hoje, ou por mim e por você que não somos de origem judaica ou judeus. Nós não somos judeus. Nós estávamos inseridos entre os gentios. Hoje não, porque depois desta graça estabelecida, depois desta graça consumada, não há nem gentil e nem judeu, porque não existe mais diante de Deus circuncisão ou incircuncisão, lei ou graça, servo ou escravo. Todos os filhos, eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar de glória para com o pai. Mas a graça de Deus nos traz esta informação. Agora a minha pergunta é, será que todo mundo na face da terra, no sistema religioso, já tem esta informação? Não. Já conhece essas verdades? Não. Então, é necessário. Existe um propósito na graça, e este propósito precisa ser levado adiante. É necessário, em todos os nossos dias, em todas as gerações presente e futura, é necessário que venhamos pregar o evangelho da graça de Deus. Não caiam nesta conversa de que a graça acabou, e de que não precisamos mais falar do evangelho da graça. Existem aí uns faladores vãos que estão contaminando a mente do povo de Deus, desse povo que já foi liberto mediante o evangelho da graça. Quer dizer, eles mesmos que se libertaram de um sistema religioso corrupto, me ouvindo, como eu ouvi outros também, ouvindo a mensagem da graça, hoje estão dizendo que é desnecessário falar da graça de Deus, porque isso não se aplica a nós. Não se aplica em que sentido? No sentido histórico? Mas no sentido revelação. Aplica ou não aplica? Claro que se aplica, porque te libertou, está libertando muitas vidas, e está trazendo paz em nossos corações, e por certo, irá levar essa paz nas mentes de muitos filhos de Deus, de milhares e milhares de filhos de Deus, que estão no sistema religioso, ou que irão passar pelo sistema religioso. E só essa graça maravilhosa, só essa mensagem, ela tem o poder de restaurar a mente, e libertar aquelas mentes que foram ou serão escravizadas pelo sistema religioso tradicional. Amém, abençoados? Quem está compreendendo a linha de raciocínio? Porque a graça, ela é uma mensagem que deve ser propagada, embora entendamos os seus propósitos, mas está dentro do propósito continuar anunciando, e é isso que nós vamos mostrar, para que tantas quantas foram as gerações futuras, venham a obter também essas informações. Olha, outro texto bem interessante, está em Gálatas capítulo 4, versículo 1 em diante, bem como aqui em Hebreus 9 e 15, Gálatas 4 também basicamente vai falar a mesma coisa, Gálatas capítulo 4, versículo 2 em diante, diz assim, olha lá, versículo 3 em diante, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rundimentos do mundo, 4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, plenitude do tempo foi quando Jesus nasceu, veio para cumprir o propósito, 4, Gálatas 4, 4, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, olha a revelação no versículo 5, para remir ou resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho, quem aqui recebeu a adoção de filho? Foi você que aceitou Jesus? Fui eu, irmão Elso? Não, nós não recebemos a adoção de filho, quem recebeu a adoção de filho, foram aqueles que saíram debaixo da lei de Moisés, debaixo do primeiro pacto, então Jesus de Nazaré morreu, no seu sangue ele estabeleceu um pacto, uma nova e eterna aliança, chamada a graça de Deus, e este pacto resgatou aqueles que estavam debaixo do primeiro pacto, onde havia transgressão, onde havia morte, onde havia trevas, ele resgatou aquele povo que estava debaixo do primeiro pacto, ele resgatou aquele povo que estava vivendo o ministério de condenação e morte, ele resgatou aquele povo que estava vivendo como menino, debaixo de servidão dos primeiros rundimentos, e ele adotou como filho, então Jesus adotou aquele povo, aqueles eleitos do primeiro pacto, como filho, e nós fomos adotados por Jesus? Não, porque quando nós nascemos, nós já nascemos depois do juízo do ano 70, já nascemos totalmente aperfeiçoado, ligado no Pai, totalmente unido ao Eterno, unido ao Criador, nós já nascemos totalmente dentro deste contexto de reino eterno, nós já nascemos totalmente dentro deste conceito de que todas as coisas já voltou para o Pai, Agora, isso me impede de continuar anunciando essas verdades? Porque nós estamos no reino eterno, porque nós nascemos totalmente aperfeiçoados, porque nós não precisamos de salvação eterna, porque nós não precisamos daqueles primeiros rundimentos da doutrina de Cristo, isso me impede de anunciar o fundamento e esta base que foi colocada, apresentada por Paulo? De jeito nenhum, porque se eu não apresentar esta base, se eu não apresentar este fundamento, se eu não voltar lá na origem, no início, para mostrar como que aconteceu isso, como que Cristo estabeleceu isso, como que Paulo fundamentou isso, como os irmãos foram edificados em cima disso, como é que nós vamos entender hoje que nós não fazemos parte deste conceito ou deste contexto em que Paulo estava se referindo? Então preste muita atenção. 4. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remios que estavam debaixo da lei. Então alguns vão dizer aí, está vendo, irmão? Então ele veio para remir os que estavam debaixo da lei. Então como eu nunca estive debaixo da lei, Jesus não veio me remir. Claro, Jesus não veio me remir. Eu não estava debaixo da lei. Ah, irmão, como você leu lá em Hebreus 9, 15, ele foi mediador de um novo testamento para aqueles que estavam vivendo, transgredindo, estavam em pecado lá no primeiro pacto. Como eu não transgredi a lei, porque eu não recebi a lei, eu não sou judeu, então ele não estabeleceu um novo testamento para mim. Ele estabeleceu um novo testamento para os judeus. Sim, ele estabeleceu um novo testamento para os judeus. E quando você nasceu, já não havia mais inimizade para com Deus. Porque quando o primeiro testamento estava de pé, havia inimizade do povo que não era judeu para com Deus. Porque havia uma parede de separação. Então, se Jesus não tivesse derribado esta parede de separação nas suas ordenanças, que era lá da lei, como que você, hoje, do lado de cá, como que você, hoje, sendo ou recebendo esta palavra de que você não viveu debaixo da lei, que a lei não foi para você, como você saberia disso se essa mensagem não fosse pregada? Como que o irmão do sistema religioso que está lá há 20, 30, 40 anos, que nunca ouviu nem sequer a doutrina falar do evangelho, do pacto, da graça de Deus, como é que essas pessoas vão entender e se libertar de estarem dando dízimo, fazendo jejum, fazendo campanha, fazendo propósito, se não houver quem pregue essas verdades, quem continue falando essas verdades, e quem continue mostrando dentro das escrituras a importância dos feitos de Cristo. Viu aí que contradição? E o que seria, então, para essas pessoas que nos acusam agora de falsos mensageiros da graça, qual seria, então, a mensagem a ser pregada se você não passar primeiro por essa para mostrar às pessoas o que aconteceu e qual o nosso posicionamento hoje? Não existe. Todos vamos ter que passar pelo fio da graça de Deus. todos vamos ter que passar pelo filtro da graça de Deus, porque as pessoas não vão entender uma coisa fora do contexto. Imagine que eu falo uma frase solta aqui fora do contexto, por exemplo, foi aquele, um exemplo, né? Foi aquele ônibus vermelho, foi aquele ônibus, eu vi, ele passou lá e foi ele que causou aquilo. Totalmente fora do contexto, está descontextualizado isso aqui. Então, você que me ouve, o irmão Elson falou de um ônibus vermelho que passou ali, causou aquilo, causou o quê? Que ônibus vermelho foi isso? Foi esse? Que hora foi essa? Aonde foi que esse ônibus vermelho passou e causou aquilo? Então, eu preciso contextualizar essa mensagem. O ônibus vermelho passou ali, tal hora, e foi ele que causou aquilo, causou aquele acidente, causou aquele engarrafamento, não é isso? Aí você vai entender o contexto daquilo que eu quero falar. Então, para eu falar que eu estou, eu não estou na graça porque a graça foi estabelecida para resgatar os judeus que estavam debaixo da transgressão, isso tem um contexto e esse contexto precisa ser ensinado. Essa revelação precisa ser passada adiante. E não eu ocultar isso ou querer proibir, colocar mordaça ou incentivar ou induzir os irmãos a não ouvir mais essas mensagens porque agora nós entendemos que a graça não foi pra mim. Olha que absurdo. Eu não estou dizendo que a graça não foi não, eu vou explicar. Que a graça não foi pra mim porque a graça foi pra aqueles que estavam debaixo da lei e como eu não estava debaixo da lei, então a graça não me serve. Não te serve? Tá? Então desenrola o monto. Você vai falar de quê? Ah, já sei. Da revista da turma da Mônica, né? Fica difícil, né? Entenderam, abençoados? Então, 5 Para remir os que estavam debaixo da lei a fim de recebermos não foi eu e você que recebemos foram eles receber a adoção de filhos. Agora vamos lá. Efésios capítulo 2 versículo 4 ao 10 Olha o que diz Efésios 2 4 ao 10 Diz assim Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou nos amou Amou a quem? Paulo está falando no contexto daqueles que estavam debaixo da lei como eu falei Hebreus 9 15 e Gálatas capítulo 4 versículo 4 e 5 tá? 4 Efésios 2 4 Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos Quem foi que estava morto em ofensa? Foi você? Não Aí o religioso pode entrar aí Claro que eu estava morto em ofensa em delito Eu estava bebendo Eu estava me prostituindo Eu estava me drogando Então eu estava morto em ofensa em delito E ele veio e me vivificou Calma aí Você não entra aqui agora Eu disse que tem duas mensagens na graça As duas mensagens da graça e o propósito eterno Então calma aí 4 Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos pelas nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos Eu li o versículo 5 Eu li o versículo 6 E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Então aquele povo que estava morto em pecado em delito ressuscitou juntamente com Jesus Jesus morreu? Sim Ao terceiro dia ele não ressuscitou Quando ele ressuscitou Jesus ressuscitou juntamente com ele aqueles que estavam mortos em pecado em delito Ou seja Quando Jesus ressuscitou Embora o templo estivesse de pé Embora os pactos ainda estivessem se cruzando Embora as cerimônias abluções os sacrifícios no templo ainda continuassem sendo efetuados Embora o sacerdócio que não era mais o Levítico mas o sacerdote Caifás estava lá Aquele que não entrou pela porta que entrou pela janela saltou ladrão e salteador e eles estavam lá eles estavam ali usurpando ainda daquele daquele contexto todo de sacerdócio Então estava tudo ainda em transição os pactos estavam se cruzando o templo estava de pé etc Mas espiritualmente falando a eficácia da obra de Cristo ela já tinha no que tange a sua importância a eficácia ela já tinha sido feita nos ressuscitou disse Paulo versículo 6 juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais então o que Paulo estava entendendo aqui é que quando Cristo ressuscitou aquele povo também foi ressuscitado agora minha pergunta é Paulo no tempo dele já sabia que quando Cristo ressuscitou aquele povo também foi ressuscitado com Cristo e estava sentado em lugares celestiais agora a pergunta é mas o povo que ouvia Paulo sabia disso? não é por isso que Paulo pregava a graça porque se assim não fosse não precisava também Paulo pregar porque se quando Cristo ressuscitou aqueles que estavam mortos em Cristo também ressuscitaram nos ressuscitou juntamente com ele então se quando Cristo ressuscitou Cristo também ressuscitou juntamente com ele aqueles que estavam mortos porque Paulo tinha que falar disso depois qual a importância então de que Paulo tinha que falar Paulo tinha que falar porque aquele povo não sabia desse feito de Cristo quem recebeu a revelação foi Paulo quem recebeu entendimento foi Paulo e como aquele que recebeu a revelação e entendimento tinha que passar adiante para os seus irmãos que embora já estivesse totalmente reconciliado com Deus porque Jesus morreu justamente para reconciliar o seu povo com Deus mas aquele povo não se via reconciliado tanto é que a carta aos hebreus Paulo está lá batendo porque o povo queria viver Cristo e Cristo queria viver o sacerdócio levítico sacerdócio de Arão e aí Paulo está explicando lá na carta aos hebreus a superioridade do sacerdócio de Cristo que era um sacerdócio eterno que veio da linhagem de Melquisedeque em relação ao sacerdócio levítico que veio da linhagem de Arão então se não precisava Paulo falar da graça se não precisamos hoje falarmos falar do evangelho da graça Paulo também não precisava porque Cristo já tinha feito a obra e aí mas por que Paulo falava porque Paulo tinha que trazer conhecimento para o povo porque nós estamos falando aqui porque nós estamos trazendo conhecimento para o povo Jesus disse o que conhecereis a verdade a verdade vos libertará ele disse para os seus discípulos eu tenho muitas coisas para falar para vocês mas vocês ainda não podem suportar então assim como aquele povo na época de Jesus não podiam suportar não estavam prontos para ouvir na época de Paulo também muitos não entendiam a mensagem da graça não compreendiam a mente de Paulo não entendiam a revelação que Paulo tinha recebido e Paulo se esforçou Paulo se dedicou para passar essas informações nós hoje recebemos essa revelação nós hoje recebemos o entendimento do evangelho da graça mas muitos filhos de Deus não entenderam nada então precisamos continuar falando ensinando batendo na mesma tecla para que as pessoas venham compreender que a morte de Jesus foi para resgatar os judeus que o sangue de Jesus de Nazaré foi para remir os judeus e para nos colocar em um patamar de superior glória agora como eu vou dizer que eu já estou nesse patamar de superior glória superior com relação àqueles que viveram debaixo da lei porque diante de Deus hoje todos nós somos iguais tanto aqueles que viveram debaixo da lei porque também Jesus absorveu Jesus reconciliou consigo mesmo tanto nós que nascemos ou os que nasceram depois lá da queda do templo que já nasceram sem o pacto da lei e já nasceram totalmente ligado ao eterno ligado ao criador mas para nós sabermos dessas informações hoje a mensagem teve que ser falada a mensagem teve que ser pregada Cristo Deus o Senhor permitiu que essa mensagem chegasse no nosso tempo por isso que nós dizemos hoje somos livres da doutrina do dízimo dos ensinamentos da prática da páscoa hoje nós entendemos que não precisa se batizar nas águas hoje nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mão de homens hoje nós sabemos que nós somos a morada do eterno hoje nós entendemos que o sangue de Jesus foi para remir quem estava debaixo da lei hoje nós sabemos que nós já reinamos em vida estamos em perfeita vitória hoje nós sabemos que nós estamos já no reino do eterno sim você sabe como você sabe porque alguém diferenciou para você porque alguém ensinou para você porque alguém falou para você então se você parar de ensinar isso como é que as pessoas futuras ou no futuro vão saber não vão saber abençoado o que eles vão saber é desce da Zaqueu é a mulher do fluxo de sangue porque o sistema religioso vai continuar contando história e nós em graça precisamos voltar na história para ensinar o povo de Deus que o que é história é a história que o nosso posicionamento no eterno hoje é outro mas para mostrarmos este posicionamento no eterno é necessário continuar pregando o evangelho porque o evangelho da graça ele tem um propósito eterno ele não acaba por isso que a graça não acaba teve as suas afinidades os seus propósitos específicos dentro de cada contexto e está tendo também dentro do nosso contexto versículo 5 Efésios 2.5 estando nós ainda mortos nas nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça seus salvos 6 e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo a posição espiritual daquele povo que saiu ali debaixo do ministério de condenação e morte olha o 7 para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas de que? da lei? de que? da pátria eterna? de que? da terceira plenitude? não, da graça para mostrar nos séculos vindouros Paulo já dizia nos séculos futuros nos séculos vindouros e nós estamos no século 21 para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco com eles lá em Cristo Jesus então o que é que nós estamos mostrando hoje? Paulo disse para mostrar nos séculos vindouros Paulo está mostrando nesse século 21 é Paulo que está pregando para você no século 21 não quem está falando no século 21 somos nós hoje que recebemos essa mensagem e estamos transmitindo essa mensagem para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias as abundantes riquezas da sua graça então o que nós estamos apresentando aqui abençoados são as abundantes riquezas da graça de Deus por isso que a graça de Deus ela não acabou porque embora ela tenha um propósito específico lá no primeiro século hoje ela tem também outro propósito que é mostrar aquilo que foi feito por meio de Cristo para aquelas pessoas e o resultado produzido para as nossas vidas porque você não pode dizer que você é um filho de Deus se você não crê naquilo que Cristo fez por meio da graça como que você vai dizer hoje que está no reino inabalável de justiça se você diz que a graça não é para você se a graça não é para você você não pode dizer que está no reino porque o reino só é possível por meio da graça se você diz que a graça não é para mim porque a graça foi especificamente para os judeus que estavam debaixo da lei você não pode dizer que está na pátria celestial você não pode dizer que está na vida eterna você não pode dizer que está no céu você não pode dizer que está que é salvo você não pode dizer que é filho de Deus se você não passa pelo fio da graça abençoado então não existe isso isso é delírio estão estão transtornando o evangelho quer dizer agora para eles não existe mais o evangelho mas como a pessoa vai dizer não sou filho de Deus você vai dizer que sou filho de Deus como? se você discorda e desfaz e pisa no propósito eterno da graça de Deus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Jesus Cristo então aquilo que Jesus Cristo por sua benignidade manifestou para aquele povo precisa ser mostrado e como é que vai ser mostrado se não for pregada como virão se não há quem pregue disse o apóstolo Paulo então alguém vai ter que se prontificar a pregar já não basta pregarmos contra o sistema religioso corrupto que distorce tudo isso aqui e ensina o povo de Deus a continuar fazendo sacrifício dizendo que Jesus vai cobrir com sangue dele o pecado do povo hoje e que se o povo tiver aceitar Jesus aí Jesus vai salvar hoje quando tudo na verdade já está tudo consumado tudo perfeito mas que precisamos falar essas verdades para que o povo venha se libertar na mente agora vem os engraçadinhos que foram libertos por meio desta mensagem dizendo que eles iam pregar a graça que eles iam pregar isso porque não faz sentido porque não faz sentido é o que estão fazendo é o que estão falando oito porque pela graça sois salvo por meio da fé isto não vem de vós é um dom de Deus salvo de que? salvo do inferno? não salvo da lei salvo do ministério de condenação e morte porque pela graça sois salvos salvo de que? salvo daquele pacto salvo daquelas transgressões que eles estavam ali sujeitos pela graça sois salvos Efésios 2.8 porque pela graça sois salvos por meio da fé isto não vem de vós é um dom de Deus um presente de Deus então um presente de Deus para salvar resgatar e a salvação aqui é remir salvação aqui é resgatar salvação aqui é tirar aquele povo que estava vivendo debaixo de um império de treva do ministério de condenação e morte então pela graça sois salvos por meio da fé isto não vem de vós é dom de Deus e o 9 vai explicar muito bem isso não vem das obras obviamente das obras da lei para que ninguém se glorie nelas 10 porque somos feitura sua criadas em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela então Deus preparou boas obras para que aquele povo andasse nela quais boas obras? as boas obras hoje da graça as boas obras do espírito de vida em Cristo Jesus e não nas obras da lei então você observa que aqui já vai nascer um outro perfil da graça ou seja uma outra mensagem da graça a primeira mensagem da graça foi para resgatar os judeus que estavam debaixo da lei a primeira mensagem da graça foi para remir os judeus que estavam em transgressão a primeira mensagem da graça foi para aproximar os povos de Deus onde não havia mais nem judeu nem gentil porque todos faziam parte da mesma família de Deus então a primeira mensagem da graça e precisa também ser falada continuar sendo falada é que quando Jesus morreu e no seu sangue ele perdoou os judeus remiu os judeus o mesmo sangue aproximou os gentios no caso nós que nós eu estou falando gentio que não era judeu estou falando eu e você agora mas os gentios que não eram judeus que estavam fora das alianças e separado de Deus sem conhecimento e sem paz no mundo então o sangue de Jesus ele perdoou os judeus que estavam debaixo de transgressão quando ao mesmo tempo também ele aproximou aqueles que não eram judeus e que não tinham comunhão com o eterno então a partir do sangue de Jesus todos os filhos de Deus passaram a ter comunhão diretamente com Deus mediante o feito de Cristo viu aí a importância do evangelho da graça de Deus e é por isso que é o evangelho da graça ele é o evangelho que precisa ser pregado eternamente porque sempre vai existir pessoas precisando ouvir essas verdades agora olha lá Efésios 3 4 ao 12 Efésios 3 4 ao 12 versículo 4 pelo que quando ler diz podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo 5 o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens como agora tem sido revelado pelo espírito aos seus santos apóstolos e profetas então em outros séculos não tinha sido revelado olha que interessante versículo 4 pois que quando ler diz podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo então havia um mistério aí Paulo vai dizer esse mistério o qual em outros séculos passado de Paulo não foi manifestado apresentado aos filhos dos homens como agora no tempo de Paulo então Paulo agora estava apresentando aquilo que em outros séculos não tinha sido apresentado não tinha sido revelado aí Paulo diz como agora tem sido revelado pelo espírito aos seus apóstolos seus santos apóstolos e profetas agora minha pergunta é se antes de Paulo não tinha sido revelado e a partir de Paulo passou a ser revelado e Paulo morreu quem é que vai revelar hoje isso que para o sistema religioso isso que nós estamos pregando é mistério porque eles não entendem então alguém precisa continuar falando do evangelho que são as riquezas as abundantes riquezas de sua graça que antes de Paulo ninguém conhecia mesmo aqueles que andaram com Jesus de Nazaré antes de Paulo ninguém conhecia Paulo passou a explicar esses mistérios e hoje nós estamos justamente explicando estes assuntos que para o sistema religioso ainda continua sendo mistério porque quando nós dizemos que não existe Santa Ceia existe Páscoa dos judeus para o sistema religioso isso é um mistério porque eles não entendem quando nós dizemos que Deus não habita em uma igreja evangélica que Deus não habita em templo feito por mão de homens que Deus habita em nós para eles isso é um mistério porque eles não entendem isso assim como foi mistério antes de Paulo e Paulo passou a revelar hoje no nosso tempo tem sido mistério para muita gente não é mais mistério para Elso não é mais mistério para o Geraldo não é mistério para o André Pimentel não é mistério para o Jorge Valente não é mistério para você minha irmã que está me acompanhando não é mistério mas você leão pregador não é mais mistério para o irmão Cláudio não é mais mistério para os irmãos que ministram e conhecem o evangelho e acompanham as mensagens em graça então para você que nos acompanha para você que está aí conectado não é mais mistério porque esse mistério já foi revelado Cristo trouxe ao nosso coração à nossa mente este entendimento então para nós hoje não é mais mistério mas para o sistema religioso continua sendo mistério quando nós dizemos que língua estranha não é língua de anjo era em idiomas para o sistema religioso continua sendo mistério quando nós dizemos que não precisa fazer jejum para se santificar porque no eterno todos nós estamos santificados para o sistema religioso isso é um mistério quando nós dizemos que não precisa ninguém pagar o preço pela salvação porque nós já nascemos no eterno totalmente salvo e que salvação eterna não se perde entendeu abençoado para o religioso isso é mistério porque a mensagem que nós pregamos aqui não é para salvar o espírito não é para levar ninguém para o céu é para salvar a alma a mente que está perturbada por muitas informações religiosas e trazer paz nos corações e que você venha desfrutar de uma vida abundante com Deus e aí se eu paro de pregar a graça eu paro de anunciar essas verdades para os corações aflitos feridos machucados por isso que a graça de Deus é eterna porque ela teve o seu propósito inicial e ela tem agora o seu propósito nessa edificação de limpar de purificar pela lavagem da água da palavra a mente e os corações dos filhos de Deus amém quem está entendendo eu acredito que essa mensagem é muito simples muito objetiva muito clara aqui ninguém está dando volta ninguém está inventando eu não estou forçando o texto está tudo claro irmão olha lá versículo 6 a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo evangelho e aí não porque eu não tenho nada a ver com o evangelho da graça hoje porque o evangelho da graça foi até o ano 70 então nós não temos nada a ver com isso não temos tá 7 do qual fui feito ministro perdão versículo capítulo 2 capítulo 3 versículo 6 a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho então os gentios os gentios que não são judeus né são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo evangelho nós não estamos debaixo de promessa porque promessa é algo que foi prometido e você está esperando então nós não estamos esperando nada mas como é que nós vamos dizer que já estamos perfeitos se eu não aceitar que isso aqui é uma verdade irrevogável que precisa ser falada que a minha participação no corpo de Cristo foi mediante a promessa feita em Cristo pelo evangelho as pessoas sabem disso? não então quando alguém diz assim pra você não irmão a graça acabou nós estamos no no reino de Deus nós estamos na vida eterna Cristo é a vida eterna ele diz quem comer de mim jamais morrerá quem se alimentar de mim jamais morrerá então Cristo é a vida eterna pra você dizer que está no reino de Deus que está na vida eterna você tem que passar por Cristo não existe isso de estar no reino estar na pátria sem passar por Cristo abençoado porque tudo é ele porque dele por ele para ele são todas as coisas todas as coisas convergiram em Cristo Deus otorgou autoridade na pessoa de Cristo ele tinha todo poder e autoridade o feito dele pelos judeus é uma coisa derramou sangue e remiu aqueles que estavam debaixo de um pacto que exigia derramamento de sangue mas a eficácia do efeito do sangue nos contagiou no bom sentido diretamente nos atingiu porque a saber Efésios 3 vou ler novamente Efésios 3 6 a saber que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo evangelho então é o evangelho da graça de Deus por isso que o evangelho da graça de Deus ele é eterno porque o evangelho da graça de Deus que nos dá essas informações que nós somos fazemos parte de um mesmo corpo da mesma família da fé da mesma família de Deus então se eu digo que eu sou filho de Deus eu preciso entender que essas promessas foram feitas em Cristo aqueles que estavam esperando até o ano 70 a realização das promessas que foram consumadas amém eles estavam esperando mas nós não estamos esperando mas nós já vivenciamos essas verdades que foi prometida na pessoa de Cristo Jesus 7 do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder então Paulo foi feito ministro no tempo de Paulo Paulo pregou o evangelho da graça em todo o mundo de então mas e hoje é Paulo que vai continuar pregando não hoje somos nós por quê? porque a graça de Deus é eterna e enquanto haverá vida e sempre haverá vidas sempre haverá pessoas uma geração vai e outra vem e a terra permanece para sempre sempre vai precisar vai ser necessário ministros pessoas que preguem o evangelho da graça para mostrar os feitos de Cristo historicamente falando pela bíblia mostrar os feitos de Cristo especificamente para aquele povo para mostrar o resultado do feito de Cristo para os gentios daquela época que foram aproximados enxertados no mesmo corpo para mostrar que eles estavam vivendo uma promessa esperando algo e hoje para dizer que todas quanto foram as promessas no Senhor ela já tem o sim e o amém de Deus e ela já está completa sobre as nossas vidas por isso nós estamos completos no Criador mas isso é uma mensagem é uma doutrina por isso que a graça de Deus ela tem duas mensagens a primeira mensagem da graça é o feito histórico de Jesus de Nazaré para derramar sangue e remir o segundo efeito da graça de Deus é para que nós hoje venhamos entender o nosso posicionamento no eterno pelo feito dele hoje nós estamos totalmente ligado conectado com o Pai porque ele fez aquela obra maravilhosa lá no passado isso não significa que eu vou deixar de pregar o que aconteceu lá no passado porque hoje isso não serve para mim sendo assim Paulo na sua época não pregava lá o Pentateuco não pregava lá passagens da lei de Moisés para explicar ao povo que já estava na graça sendo assim Paulo não tinha que nem tocar naqueles assuntos lá dos livros do antigo pacto por exemplo quando ele repete a profecia de Gálatas 3 quando ele fala Gálatas 3.13 maldito todo aquele que for pendurado no madeiro ele está mencionando de heteronônimo entendeu abençoado então Paulo não podia usar se utilizar do antigo testamento já que eles estavam vivendo na graça e lá era a lei então a lei já tinha sido abolida por Cristo a lei já tinha sido cumprida Romanos 10.4 em Cristo então Paulo não podia tocar no assunto da lei Paulo tocava para trazer esclarecimento então como é que nós hoje que estamos vivendo a plenitude da graça pacto 100% estabelecido estamos ligados conectados diretamente com Deus nós não vamos tocar no início da graça nós não vamos ler textos do antigo pacto para mostrar para o povo de Deus de como tudo isso aconteceu para mostrar o nosso posicionamento hoje heresia esses abençoados se é que eu posso chamar assim estão trazendo para a mente do povo de Deus tá bom abençoados fique com essa reflexão e que você entenda que a graça de Deus ela traz esses dois conceitos de entendimento para os judeus e para nós que não somos judeus mas que fazemos parte da mesma família de Deus e sem contar eu posso até acrescentar isso como uma como uma terceira não uma terceira mensagem mas uma terceira notícia nesse sentido de que embora eles lá tivessem recebido a mensagem de Paulo e nós hoje estivéssemos recebendo esse resultado positivo pós juízo pós anos 70 existe também a questão das leis do espírito de vida em cada um de nós a lei moral de Deus o evangelho a graça de Deus também ela se manifestou educadora ensinando a renunciar as paixões os maus costumes as palavras torpes então a palavra de Deus independente se ela foi até mesmo na lei ou se ela foi no tempo que a graça foi estabelecida ou se é hoje na plenitude da graça a palavra de Deus ela traz para nossas mentes um conceito de justiça de bondade de generosidade de misericórdia de gratidão então esses conceitos esses frutos que são benefícios do espírito em nós nós precisamos ouvir de onde? do evangelho o evangelho vai dizer isso para você não viver nas práticas da prostituição do adultério sabe? da imundice das paixões carnais tudo isso o evangelho da graça ele traz como esse pacote revelação e temor ao criador tá bom? e eu deixo aqui dois versículos interessantes Colossenses capítulo 1 versículo 13 Paulo disse assim ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado e Hebreus 28 12 12 e 28 Hebreus 12 e 28 Paulo também diz pelo que tendo recebido um reino inabalável de justiça retenhamos a graça de Deus pela qual se vamos ao Senhor agradavelmente com reverência e santo temor como é que alguém vai dizer hoje que não tá na graça tá no reino mas se o reino ele é justamente a confirmação da graça de Deus pra dizer que está no reino você não pode anular a graça porque foi justamente a graça que colocou aquele povo que estava lá no reino foi justamente a graça que deu né tendo recebido o reino inabalado Hebreus 12 28 foi justamente a graça que proporcionou esse reino inabalável de justiça e se eu digo que eu estou nesse reino e esse reino não é comida não é bebida disse Paulo mas é paz justiça e alegria no Espírito Santo se eu digo que eu estou nesse reino que Jesus disse não tá ali não tá lá fora ele estará dentro de cada um de nós de vós e ele está dentro de cada um de nós mediante conhecimento se eu digo que eu estou inserido neste reino eu não posso anular a graça de Deus se eu anulo a graça de Deus eu anulo o reino se eu anulo a graça de Deus eu anulo a vida eterna se eu anulo a graça de Deus eu anulo eu anulo tudo que se chama Deus e portanto eu me coloco como inimigo de Deus então seria melhor me denominar ateu e eu sou muito incrédulo pra ser ateu graças e paz abençoados fique com essa reflexão espero que você tenha se se edificado se fortalecido tá bom beijo no coração de todos até o próximo encontro